A Associação Cultural Tributo Arte e Liberdade Tribal, bom dia a todas e todos, já beirando boa tarde. Primeiro, realmente é bacana essa surpresa do envolvimento do Legislativo, sempre foi uma carência que a gente teve, esse trato da sociedade civil junto sempre diante do Executivo e agora temos essa oportunidade que tem que ser bem adquirida para que as coisas se modifiquem. Então, os parabéns também pela explanação do senhor Jorgino, não tenho que esse nome também errar. A minha colocação, na verdade, tenho certeza que se eu fizer pontuações como o nosso representante do teatro fizer, o senhor Jorgino, como um bom técnico que eu já percebi que é, vai elucidá-lo de forma muito prática, porque tem o conhecimento técnico do assunto. Mas o que eu senti muita falta, mas muita falta, nesse plano que foi apresentado e que possivelmente vai sofrer inúmeras alterações, foi o respeito a todos os documentos elaborados diante de todos os fóruns e conferências nos quais, inclusive, eu fiz parte. A omissão, a supressão desses pontos não é papel, do meu ponto de vista e do ponto de vista legal, do próprio sistema que prevê isso, não é papel da gestão, do executivo fazer uma redação a seu bel prazer. Escolher eles por si, as suas prioridades e deixar de lado demandas populares criadas em fóruns e conferências que se tornaram documentos ilegais, que devem ser respeitados na sua íntegra. Então, a supressão de dezenas de itens tirados em fóruns e conferências ao longo de dez anos, só reverbera muito mal para a nossa Constituição, que deve ser democrática, porque aqueles agentes que não puderam estar aqui, no horário de trabalho, num dia de semana, que a gente está tentando, na sua bilionésima parte, representar, eles mais uma vez, sofrendo esse desgaste, eles vão se sentir mal representados e vão dizer não adianta nada, eu vou e nada muda. Por quê? Porque são suprimidos na fase final. Participam do fórum, fazem o documento e na hora de colocar um plano municipal de cultura é suprimido de forma autocrática e unilateral. Então, esse plano de cultura apresentado a esse projeto, ele não representa a realidade construída ao longo de tantos anos por um coletivo de mais de três mil pessoas que participaram de todas as histórias e conferências. Porque eu anotei aqui na fala do senhor Jorgino a palavra participativa e coletiva inúmeras vezes, inúmeras vezes. E quem aqui participou de um fórum, ou de uma conferência, ou de uma pré-audiência antes dessa, para discutir o plano que foi apresentado à Câmara? É essa a resposta, esse vazio, esse silêncio que a gente não pode ter quando a gente fala de um plano decenal, que vai inclusive servir para inúmeras pessoas que não participam desse processo. Mas isso vai afetar a vida das pessoas, porque a cultura é um direito constitucional. Tem que ser respeitado, tem que ser lutado e tem que ter muita responsabilidade. O plano municipal de cultura não é um plano de governo. Tem que entender isso. Passa por várias gestões. O nosso técnico ali está dizendo sim. Não é um plano de governo. Então nós fizemos aqui um documento, vamos entregar à mesa, vamos enviar também por e-mail, vamos publicar também, para que se torne acessível a todos, citando dezenas de casos de omissões, alterações e inúmeras irregularidades apresentadas nesse plano. O vereador Miguel disse que haverá essa, não haverá uma comissão, não haverá uma revaliação, mas sim haverá, porque terão uma análise. Então, esperem, se vocês, mais 81 páginas de propostas de alteração, para que seja respeitada a vontade do povo e da comunidade cultural que construiu durante anos essas propostas. Obrigado. Tão importante a participação e tão preocupado que a Câmara está em fazer valer aquilo que diz o Sistema Nacional de Cultura, é que nós já estamos antecipando a prorrogação para o prazo do período plurianual, que é onde estão os recursos. E eu fiz questão de botar mais um e-mail ali para contato direto, é um e-mail pessoal, não tem problema nenhum, pode enviar. O pessoal da comunicação da Câmara, vamos abrir o hiperlink lá no site para envio de sugestões e, junto com o plano que está lá, vamos publicar todos os documentos que foram encaminhados como sugestão. Avaliados ou não, aprovados ou não pelos vereadores, vão ficar postados como reivindicações ou sugestões. Tchau, tchau.